Desenvolvendo aqui, esse aqui é o professor Edgar de Assis Carvalho, professor da PUC de São Paulo. Ele construiu graduação em Ciências Sociais pela USP, é doutorado em Tecnologia pela FFELESH, não, FFELESH não, pela Faculdade de Ciencias de Média de Ciencias de Média, de Ciencias de Média, de Ciencias de Média, pós-doutor pela Ecole de... Como é? Eu não consigo falar isso aqui, é francês. Eu sou de estudos de ciências sociais. Eu sou de estudos de ciências sociais. É, ele é docente pela Faculdade de Ciencias de Média de Ciencias de Média, e já dá vários momentos. E, como eu falei, já tomou a informação, eu sou de Júnior de Tecnologia pela PUC. A gente queria agradecer muito a presença dele, a professora Eita falou maravilhas da atividade que eu trai, foi uma grande empolgação, e a gente tinha muito obrigado. Obrigado, Capitão. Essa apresentação, eu precisava falar algumas coisas. Primeiro, agradecer aí pelo convite, e dizer que nós, no segundo material, mostramos o coloquio 100 anos de Alantúria, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. O coloquio da Universidade Federal de Matemática, eu só tinha matemáticos, físicos, e eu. Os organizadores queriam que eu pegasse um aspecto de uma boa aula que, geralmente, é negligenciado pela história da ciência, que é a história pessoal. Homossexualidade, fusão, etc. Foi por isso, então, que, na época, lá em Natal, não sei se vocês estão sabendo disso, mas, São Paulo fez uma peça sobre o Alantúria, um espelho chamado Quebrando Códigos, e tem um filme que a gente não conseguiu legendar para passar aqui. Então, lá em Natal, a minha atividade foi, a minha sessão foi combinada com o ator. Então, ele fazia pedaços da peça, ele só, ele fazia o almo, ele fazia a mãe, fazia o delegado, fazia o chefe do silêncio secreto, fazia a namorada, e fazia o amante de meu estado. Ele fazia, ele juntou, ele cortou a peça, porque a peça é a história toda do relacionamento dele com o Cris, etc., com todos os chefes de polícia, com a acusação, e um pouco de ciência no meio. Então, ele entrava, as aulas cheias de maçãs, aí distribuídas, nós fazíamos 13, então, para dar uma banca ímpar aí, e as crianças lá, no departamento de matemática, fez um trabalho interessante, com as escolas de ensino médico, e pediu aos alunos, entre 7 e 12 anos, que fizessem um cordel sobre o público. Então, do que sobrou, depois a gente pode sortear aqui, só sobrou, eu tenho seis em casa, trouxe quatro para vocês, que é esse aqui, Alan Turing e Versos. É um projeto da educação, com a criançada entre 7 e 12 anos, e eles, na entrada do coloquio, eles distribuíam isso para a gente. E eu selecionei um dos versos da minha palma. Então, lá em Natal, era assim, era o teatro antes, o ator Carlos Palma, que cedeu os clipes para mim, os álbuns do internet aqui, e depois eu entrava para o lado, só que a gente ambientou a sala como se fosse um palco de teatro. Luminosidade, azulada, esportes em cima dele, de mim, uma coisa mais teatral mesmo. E ele vinha hoje, a gente tinha convidado, mas infelizmente, esse grupo, não sei se vocês conhecem, é um grupo que se chama Arte e Ciência do Palco. Eles fizeram vários espetáculos sobre o Einstein, sobre o Darwin, sobre o Heisenberg, o Mills-Bohr, e fizeram o Break of the Code, quebraram os códigos. Foi uma encenação grande, foi um grande elenco, com figurino, música e tudo, para contar a história desse matemático tão famoso. Diante disso, como ele não pôde, eu achava que a peça, o conteúdo da peça, tinha que entrar aqui de alguma maneira. Então, aqui estão os atores, que são doutorandos da PUC, e que vamos... Ei? Vai um crédito? Vai, 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 vamos chamar isso lá, vamos chamar, atividade programada. Isso vale pra caramba, né? Se não calhar ser ator. Então, a gente fez uma entrada que até faz mais, faz jus à combinação entre arte e ciência. que pra mim, pra todos nós aqui, é fundamental. Então, no meio da peça, tem o meu texto, que foi um texto criado pra Natal e ligeiramente qualificado pra cá, que se chama Sexo e Repressão na Sociedade Domestical. que é o título de uma versão de um título de uma famosa, de um famoso livro de um antropólogo que se chama, escreveu um livro chamado Sexo e Repressão na Sociedade Selvagem, ou seja, nos índios. E eu chamei essa minha intervenção aqui de Sexo e Repressão na Sociedade Domesticada, que é a nossa. E botei o Arantônio, que é um divã psicanalítico, imaginário, colocando seis pedaços, seis movimentos dessa trajetória da subjetividade. Então, aqui nós vamos fazer um teste teatral, a primeira vez que fazemos isso, onde a arte e a ciência estão combinadas e articuladas. Então, eu vou fazer as entradas e no meio das entradas aí eu vou falar dos movimentos do truque. Tá bom? Então, eu vou fazer isso com a ajuda dos meus caros colegas, merda para todos no chat. Então, vamos lá. Muito obrigado a todos pela presença, sexta-feira, tarde, dez da tarde. É um negócio complicado, mas acho que a gente vai ter pelo menos um final de tarde agradável. Bem? Alan Turing, 1912, 1954, nascimento e morte. Voltamos ao tempo. 1929, 15 anos de idade, Turing e sua mãe, Sarah, em sua casa. Aula. O passo mais importante para uma boa educação é a escolha da escola certa. e eu estou realmente muito impressionada com o ensino da sua escola. Não sei porquê. Não é tão maravilhosa assim? Mas claro que é. Primeira falha. Então, é uma importância que a matemática merece. Não acredito. Mas deve acreditar. Sabe o que o professor disse outro dia quando entrou na sala? Essa sala fede matemática e me mandou sair para apanhar um purificador de ar. Rápido, senhor. Temos que desinfetar a mente. É possível? Ora, filho. Estava brincando. Ele odeia a matemática ou qualquer coisa relacionada às ciências exatas. Outro dia, ele disse que não estava brincando coisa nenhuma. Os alemães perderam a primeira guerra porque achavam que a ciência era a mais importante da religião. Não se pode julgar a qualidade de uma escola apenas pelo comportamento que um professor tem sobre a matemática. Mas a matemática é tudo o que interessa. a leitura do primeiro movimento do fundo dos tempos. A repressão sexual não esperou a nossa sociedade para se consolidar. Ela já é uma coisa muito antiga. Num estudo antropológico clássico publicado em 1927, um antropólogo muito famoso chamado Bramislav Marinoz constatou esse fato na Melanésia. certo de que encontraria lá um mundo harmônico caracterizado por uma ausência de interdições empenhado na busca de conexões funcionais gerais motivadas por necessidades. Sua resposta era dada pela regularidade das instituições que eu vi andei. E a pesquisa de campo? A pesquisa empírica? E o convosco de incumulso de desmentir esse fato. Essa idealização das sociedades nativas que nos anos 1920 converteram-se num laboratório preferencial para o estudo dos antropólogos. A sexualidade de troviandesa perturbou o pesquisador. O que, aliás, é percebido em seus diários de campo publicados após as falas. Os antropólogos têm manias de fazer diários de campo. E, geralmente, os diários de campo eu tenho vários. São publicados pós-mortem. Aqui no diário de campo está tudo com o antropólogo no dia do livro. O problema é ter as dúvidas e foi assim com Malinovski que os diários só foram publicados depois da sua morte em 1942. Pelos diários o que acontece é o seguinte. A sexualidade de troviandesa deve ter perturbado o pesquisador. Aliás, é percebido nesses diários de campo é nítido. E por quê? Porque Malinovski, leitor atento de Freud, acreditava na universalidade do complexo de Hérgio. Todo mundo sabe. Vai, não vai, não vai. Ele não se dera conta que na sociedade de troviandesa um pouquinho de antropologia era matrilinear. Tudo era do lado da mãe. E, portanto, a interdição e a repressão sexual era dirigida para o tio materno e não para o papai biológico que contava muito pouco. Então, o caráter matrilinear tudo do lado da mãe ficava evidente nos mitos sobre a origem do homem da ordem social, das divisões totêmicas, das relações parentais, etc. O que acontece é que essa sociedade centrada na matrilinearidade não dava qualquer valorização à figura paterna. em outra partida, o tio materno tornava-se a figura central da socialização dos filhos. Diferentemente do nosso mundo patriarcal, ocidental, aliando, do que o complexo de ético, é o operador da castração como todos nós sabemos. No mundo trobreandês, o filho, afirma Marinoz, o seu famoso antropólogo, nunca reconhece o lugar do pai na família, não gosta de encarar o seu pai real, que é incapaz de viver com ele em paz. Emoções e instintos, entretanto, comumente se escapam dos controles e das regras como todos nós sabemos. Se a fábrica da ordem e da cultura implica repressão, suplimação, recalcamento, sempre sobra uma zona obscura que jamais será desvenada. No mundo Melanésio, lá longe, nos anos 20, essa condição foi descrita detalhadamente, apesar da interdição e da interpretação funcionarista entender a cultura como uma mera resposta às sociedades primárias, universais, etc. O que Marinoz viu lá é que o padrão da interdição, nós, não podemos com quem? Com o pai, com a mãe. Continua nessa ficar meio estranho. Com os irmãos, impossível. Com os primos, para o Número. Aqui, no Universal. Mas, lá, o padrão da interdição, Marinoz percebeu que ele não era universal, típico da nossa tradição. Entre o Briano, a pulsão do incesto era dirigida ao timaterno. E esse fato implicava intensas repressões cotidianas. Entre os pais e os filhos, tem de surgir tentações incestuosas que não encontram probabilidade de acontecer em famílias animais governadas por verdadeiros instintos. Então, é aí que a repressão se instala, a repressão da sexualidade. As tentações sexuais são severamente prescritas pela proibição do incesto. Não pode. Interdição essa que marca a passagem da natureza para a cultura. Todos nós sofremos isso na pele a todo momento, mesmo aqui, em São Paulo, em Campinas, no Brasil e no mundo todo, globalizado que vivemos. Então, essa autoridade não é restrita a paz e mães e muito menos ao registro macro-linear e pago-linear. Sexo e repressão constituem um par indissociável. Ao mesmo tempo oposto o sexo e a repressão e ao mesmo tempo complementar. Oposto porque a liberdade sexual não tem limites para os saberes. Complementar porque o padrão cultural dominante de uma sociedade castra a liberdade e a autonomia do indivíduo, tentando a qualquer preço impor a ordem nos territórios desejantes da desordem. Tudo que é desejo da desordem, sabemos muito bem disso aqui e agora. Então, a etnografia a belanésia, esse é o segundo movimento, prestou-se a várias interpretações. Em 1932, William Reich debruçou-se sobre esses dados de Malignós para entender o que Reich chamava a erupção da moral sexual repressiva. E ele começou a perceber várias coisas a partir da leitura de 1922. para quem quiser, esse texto eu vou disponibilizar para vocês depois, esse texto do Reich se chama A Irrupção da Moral Sexual Repressiva. Então, ele diz o seguinte, que nas sociedades primitivas, a vida sexual infantil recebe isso. É importantíssimo. Em primeiro lugar, o aprendizado, diz o Reich. as crianças aprendem os sentidos da sexualidade vendo a vida sexual dos adultos. É preciso ver para aprender. Se a criança vê demais, os pais recomendam que taca os olhos como esteira. Está vendo demais. Crianças e adolescentes brincam de sexo o tempo todo. Embora saibam muito bem o que pode e o que não pode ser feito. Livres de ser vendidas formam uma comunidade de pertencimento na qual tabus e práticas assumem a importância crucial. Engraçado que Reich chama essa confusão de concubinagem de grupo. As concubinas é uma concubinagem de grupo onde as crianças ficam brincando livremente, se vê demais tapu a esteira, se vê um pouco tira a esteira para ver mais, etc. Então, esse é o primeiro contraste que Reich estabelece. Que nas nossas sociedades burguesas dizem que a repressão autoritária da criança serve à criação de uma estrutura adequada ao ser submisso que somos nós. Então, ao descartar qualquer forma de nostalgia com o mundo primitivo, livre, de todo mundo que pode fazer tudo, essa é merecida uma constatação óbvia e ao mesmo tempo perturbadora. Os primitivos exibem a capacidade de viver a sexualidade plenamente, diz o Reich. E os civilizados, nós, somos incapazes disso. por isso, vivemos insatisfeitos, impedidos, recalcados, fóbicos. E a nossa psique é altamente alterada pelas neuroses devidas às inibições morais adquiridas na e pela educação. Essa é a visão do Reich. de forma um tanto preconceituosa, é verdade. Reich afirma que a sexualidade primitiva é libertina, embora essa palavra seja usada sempre por ele entre aspas. As aspas são sempre interpretadas de várias maneiras. Quando você aspeia, você tem vergonha de dizer a verdade. dos antropólogos, por exemplo, tem vergonha de falar que é primitivo ou é primitivo entre aspas. É uma forma de álibi, talvez. E quando o Reich afirma que a sexualidade é libertina, ele põe o libertino entre aspas. E vai dizendo que sadismo, masoquismo, relação, exibicionismo, masturbação são comuns e não desmerecem e em nada aquelas pessoas que praticam essas artes. Muito pelo contrário. O entendimento da masturbação, por exemplo, é muito indulgente. A masturbação é entendida como divertimento, descompromisso, diversão, etc. E os pesquisadores, os antropólogos de onde eu venho, ficaram perturbadíssimos com a sexualidade. O meu supervisor de postoato em França, ali na Econa, tem uma pesquisa interessante também na Nova Guiné, o Risco Deneu, meu supervisor. E ele mostra o seguinte, na sociedade que ele estudou, ele demonstra que os fluidos corpóreos, quais são os fluidos corpóreos? O esperma, o sangue, sempre são objetos interditos. E por quê? que o sexo e o poder caminham juntos. Por isso, nos ritos de passagem dessas, desse mundo da Nova Guiné, as diferenças políticas dizem o seguinte, você, para ser um líder, você tem que ingerir esperma o tempo inteiro para adquirir o vigor exigido para a formação dos futuros líderes do mundo. o meu supervisor nesse mundo espermático. A dominação dos homens sobre as mulheres fica patente, embora contra poderes estarem no cotidiano. As mulheres que são dominadas pelos homens porque eles têm a força do esperma, não tinha feminismo, não, mas elas exerciam contra poderes dirigidos aos homens, sabe o que elas faziam? jogar o sangue na cara dos homens para, como uma forma de protesto à dominação. Bom, boa alegria, não é? Pode ser mesmo pós-modear, não é? Então, o estoque de esperma tinha que ser mantido em níveis regulares para que os futuros líderes pudessem ingerir diretamente. Imagina o que isso significa. Bem, asa da imaginação. É claro que não se trata de homossexualidade. O corpo dos homens e das mulheres, afirma o meu supervisor neste trabalho, funcionam como máquinas sem vontade própria, máquinas desejantes, por meio das quais são construídas várias modalidades discursivas. E, decorrência disso, selam-se regulações e regulamentos disciplinadores dos corpos, dos desejos e dos afetos. Voltando ao Reich, a erupção, que é descrita em 1932, mostra que a opressão e a repressão sempre são conflituosas para todos. Apesar dos movimentos de liberação, de afirmação, de identificação, a normalização excessiva da vida sexual permanece nítida nos mundos globalizados de hoje. Os slogans liberdade sexual, sexo e assunto privado, cada um faz com o seu corpo o que bem entende, são insuficientes para dimensionarem a extensão do problema. Claro, guardadas as devidas proporções, verbalizam preconceitos, intolerâncias, decomposições, violências, angústias, privações e relativismos. Diz o Reich, quando a sociedade não consegue compreender o processo social a que está sujeita, sendo incapaz de o dirigir, sempre se verifica o caos. Escreve em 1932. Então, a primeira metade do século passado, do século XX, não soube equacionar o problema, nem entender as relações entre a multiplicidade do sujeito, as variações da sexualidade e a produção da ciência. Este é o segundo movimento. 1942, 30 anos de idade, durante a Segunda Guerra Mundial, o agente de nós, entrevista à altura em um serviço secreto da Inglaterra. Admiro sua pontualidade, é coisa rara hoje em dia. Só mesmo chancho para puxar as orelhas de um soninho e fazer os três correrem em um horário. Cheguei ontem, não gostam de casar. Lamento, meu caro, essa cidade não oferece muitas opções. É verdade, mas não se preocupe, acabei indo ao cinema. Que filme viu? Aquele desenho animado que a feiticeira má dá uma maçã envenenada para você mesmo. Branca de neve e sete anões. Isso mesmo. E na companhia de uma sobrinha, não achou o final muito triste? Triste? Como se a heroína acorda nos braços de um belo príncipe. Eu achei emocionante. Eu posso dizer que isso é sentimental. Ah, sim. Bem, Tarotu, não sou administrador, mas como não vamos trabalhar juntos, eles querem que eu tenha uma conversa preliminar, investigatória. O que pensa a direção? Se eles querem. quando começou o seu interesse por códigos e regras? Ainda garotinho. Ganhei até um prêmio na escola, mas foi só quando voltei de uma viagem à América, na adolescência, que percebi que minhas ideias a respeito de matemática e lógica poderiam ser aplicadas aos códigos. E é claro que isso me deixou em grande dilema. Por quê? Eu sabia que se houvesse uma guerra, os meus conhecimentos iam despertar grandes interesses. têm plena consciência das implicações morais em colocar esses conhecimentos à disposição de uma guerra e do governo. E o senhor já resolveu esse dilema? Não estou aqui. Não é o suficiente. Tenho aqui detalhes a respeito do seu trabalho. E, para ser sincera, eu quero que muita coisa me parece totalmente incompreensível. Não me surpreende. essa sua tese dos números computáveis me parece ilusória. Você pode me explicar melhor? Por quê, por exemplo? Qualquer ponto. Uma explicação generalizada, naturalmente. Bem, em termos gerais, a minha tese de números computáveis é uma teoria a respeito do certo e do errado. A maioria das pessoas ainda acha que a matemática é só isso. Só nos mostra o certo e o errado. E, hoje em dia, depois de muitos estudos, a coisa não é bem assim. Aliás, isso já vem mudando há mais ou menos 40 ou 50 anos. Como distinguir o certo do errado? Que interessante. Conhece Besson Kusser alguma coisa? Para mim, desde que li o livro Princípios e Argumentos da Matemática de Besson Kusser, tudo mudou. Foi ali que ele lançou a ideia de quebrar todos os conceitos matemáticos em pedaços. Então, poderia provar que todos são derivados de pura lógica. Mas não obteve sucesso com isso após longos anos de intenso trabalho. Kusser só conseguiu provar que era muito difícil trabalhar neste assunto. Mesmo assim, considera esse livro muito importante. Influente também. Influenciou muito David Gilbert e Kurt Godel. Por exemplo, podemos comparar toda essa teoria de Kusser com o que os cientistas chamam hoje de dissecação do ato. Se, enquanto se analisava a física atômica, se achou uma outra forma de física, uma nova análise de matemática atômica deve nos levar a uma outra forma de matemática. David Gilbert aperfeiçoou tudo isso logo depois. Acho que esse nome não significa muito, senhor. É verdade. Não tem importância. As pessoas não costumam dar muito valor aos matemáticos. David Gilbert enfocou o problema de um ângulo totalmente diverso. Dizia que, se tivermos que trabalhar com algum sistema fundamental para a matemática, como o que o Kusser tentou desenvolver, esse sistema deve atender a três requisitos. Consistência, plenitude e resolvitude. Explique melhor. Pós-sistência significa nunca permitir contradições em seu próprio sistema. Plenitude significa, se uma teoria for verdadeira, tem que ter uma maneira de prová-la usando leis do próprio sistema. A resolvidade religiosidade que deve existir método, procedimentos definidos ou teste que, quando aplicados em alguma sessão, decide se tal sessão é verdadeira ou não. Muito interessante. Anos depois, Kurt Baudel, através de um teorema, que é a coisa mais linda que já vi, provou que o sistema matemático é ao mesmo tempo consistente e completo. E provou isso através de uma teoria de uma determinada sessão não poderia ser provada. um clássico paradoxo. Essa sessão não pode ser provada. Se for provada, temos uma contradição do sistema inconsistente. Se não for provada, então a sessão é verdadeira. Mas, mesmo assim, impossível de ser provada. Isso significa que o sistema é incompleto. Portanto, matemática é ao mesmo tempo inconsistente e incompleta. Então, com esse teorema, realmente uma beleza. Mas a questão da resolvidade ainda não foi resolvida. Quando provei que não há método para definir tais questões e passei a defender num jornal que resolver problemas matemáticos requer uma infinidade de novos conceitos, tudo isso gerou uma grande celema e tive um trabalho árduo para provar as minhas afirmações. E ao longo dessa caminhada, apenas uma palavra era a chave de tudo para mim. Máquina. Então, concebi pela primeira vez a máquina de Turing, que trabalha com símbolos matemáticos e pode até ler uma acessão. E já construiu? Fosem prática a máquina? Claro que não. É uma máquina de imaginação, como os experimentos de Einstein. A ideia em si que fora, não a realização. E a minha ideia deu certo. Feito. Bem, meu caro Turing, me desculpe fazer mais algumas perguntas idiotas. Tudo isso tem mesmo algum valor prático? É que estou apenas no começo. Tudo é muito remota a minha. A única coisa certa é que isso vai desembocar no listamento de máquina universal, onde poderemos armazenar e calcular até mesmo um processo mental. É impressionante a originalidade de suas ideias. Obrigada. Isso prova que o senhor é um elemento de valor inestimável para o nosso time. Obrigada. Eu agradeço. E bom, gostaríamos de começar assim imediatamente. Eu agradeço. E qual é o meu trabalho? Vai se concentrar no projeto chamado Enigma, um maldito código inventado pelos alemães que pode acreditar. É a maior sacanagem. A questão é que esse maldito código é ponto vital no avanço dos nazistas. Eles estão usando o mesmo código no exército e nos submarinos. Se os submarinos dominarem o Atlântico Norte, nossa marinha mercante não terá a mínima chance. Será totalmente devorada. Portanto, meu caro Turing, esse Enigma tem que ser decifrado urgentemente. que tipo de código é? Calma, calma. Tudo tem sua hora e o seu tempo certo. Até segunda, não cabe. Terceiro movimento. Turing escreveu uma carta a um amigo dele chamado Norman Brautland, onde ele brincou nesta carta com um silogismo enviado ao amigo que dizia o seguinte. Turing acredita que as máquinas pensam. Turing tenta-se com homens. Portanto, as máquinas não podem pensar. Essa carta está relatada em uma das máquinas de um escritor que analisou a obra do Turing chamado Bay of Liberty. O livro se chama O Homem que Sabia Demais. Falou Turing, portanto, não escapou da decisão deste silogismo, deste problema. E não escapou dessa dissociação da sensibilidade da sociedade domesticada, que é muito mais desacertada na atividade científica. Nós, os cientistas, escondidos sobre o manto protetor das teorias, dos conceitos, dos modelos, homens de ciência não explicam o seu trajeto subjetivo e muito menos a sua vida interior e íntima. Raramente falam de si, mas se comprasem, adoram de aclusticar os outros, sejam moléculas, atos, animais, homens, o que for. Sempre pronta a acionar as portas da reversão, a vigilância cognitiva instalada nos aparatos repressivos da cultura do alto, dos quais a universidade é um deles. Mostra suas garras sempre que pode, ainda mais no contexto histórico, conservador, do pós-guerra, principalmente na Inglaterra. As performances instituem como, lógico, matemático, criptoanalista, responsável pelo desventamento, pelo código enigma dos nazistas, que muito contribuiu para a vitória aliada. Não foram suficientes para que ele, em nome de uma moral cínica, fosse desencadeado contra a figura dele, um dos grandes desatinos da história da ciência, que redundaram na sua morte prematura aos 42 anos. Acusado de ofensa moral pública e da prática de atos de homossexuais ilícitos, inconfessado, teve uma penalidade inumana mesmo para os anos 1950. Duas alternativas foram impostas à tura, ou a prisão ou a castração química, por intermédio de doses maciças de injeções de estrogênio com o intuito de aplacar a homossexualidade e, assim, curá-lo do mal. Torib optou pela segunda via. Castração química, abalado, deprimido, brilhado, suicidou-se injetando-se a noel de potássio e uma maçã. Envenenado, morreu em 54. Na maioria dos livros de ciência, são vários, nada disso é mencionado. Por vezes, por vezes, uma breve referência à homossexualidade de Turing é feita como se ela fosse um fato banal, sem maiores implicações. A Catedral de Turing, no livro de Ciro, publicado em 2012, por George Tyson, está aqui o livro, vocês podem ter que olhar, ao referir-se à colaboração entre Alain Turing e von Neumann, em Princeton, em 1935, insiste no fato de estudar isso aí. Ambos diferiam em tudo, salvo seu interesse comum pelos computadores. A biografia de Andrew Hodges, que é outra análise, é mais explícita, principalmente nas quatro partes que compõem a parte 2 do livro. Como branca de neve, diz este analista, este interpretador do Turing, como branca de neve, ele diz, Turing ingeriu uma maçã envenenada, mas saber de fato o que causou a sua morte é semelhante a perguntar o que causou a Primeira Guerra Mundial. Mistério insondável, identitabilidade dissociativa, distúrbio mental, insegurança primordial, são algumas expressões que Hodges, num livro chamado Alain Turing, The Enigma, usa para definir o que se poderia chamar de uma maneira bastante simplificada de perfil psíquico de Turing. Desvoltou. Ele, Alain, não costumava frequentar restaurantes, boates e bares gays, mas, para os órgãos de segurança da Inglaterra, toda vez que o Turing ia viajar, isso era um pesadelo para a segurança. De qualquer modo, mesmo praticado a percadência do King's College e em outras instituições, a homossexualidade ia ser mantida em segredo ou, então, punida por lei, por processo, por julgamento, por multa, por prescrição, dedicamento de faça. Daí decorre as sucessivas comparações, sabemos disso, que são professores, matemáticas, doutores, pós-doutores, que são feitas entre os mestres e os discípulos. para marcar preferências, estilos de vida. Nesta análise, é dito o seguinte, sobre o mestre do discípulo. Von Neumann, por exemplo, era sedentário, túnel, atlético, um corredor inveterado, um malatolista que recorria longas instâncias, diariamente, a pé ou em bicicleta. Um se hospedava na fé de luz, o mestre. O discípulo, em hostais modestos. Von Neumann, o mestre, sempre se apresenta nos seminários, impecavelmente vestido. Turing, era informal, a parede é descrenhada, o espírito já era bem. Von Neumann, era preciso das palavras e nos argumentos. Turing, excitante com elas, quase gago, como se seus pensamentos demorassem e é processados pela mente. Aí diz o Röntgen, von Neumann, o mestre, te apressa por mulheres, enquanto Turing, prefira homens. O que aconteceu com a vida deste homem? Foi a literatura, o cinema, o teatro, que polemizaram essa questão que a ciência escondeu. E desse modo, mostrarem o cinema, o teatro, a literatura, uma aventura de carne e osso. O Araturing que ama e que confessa, que enfrenta e desafia a intolerância circundante, que admite a quem quiser saber da sua preferência homossexual. Ao procederem assim, seu lado cientista se engrandece, eu acredito, e mostra, mais uma vez, que a desconexão corpo e mente, fruto da visão cartesiana, impede que o sujeito seja entendido como totalidade. Por quê? o corpo e a mente são uma unidade indissolúvel. Deixar o corpo na obscuridade impede a clareza da mente. Assumir a onipotência da mente implica um corpo desvitalizado, flássico, destrenado. A cultura evidita, científica, ainda insiste na debilidade do corpo, qualificando como uma coisa muito fraca entre o mundo dos seres espíritos. Tem um homem que sabia demais esse David Liberty, que era um autor inglês, traz um perfil subjetivo irretocável de tudo. Se ele está publicado no Brasil, saiu do Brasil em 2007. Traçou esse perfil subjetivo tão instigante do homem, principalmente nos capítulos iniciais do David Liberty. para quem não conhece, é um romancista assumidamente gay, nascido em Ciccféu, e livro que se conhecia esse livro, O Homem que Sabia de Bás, com uma referência etnográfica e cinematográfica ao filme O Homem do Terno Branco. A história de um químico que inventa um tecido indestrutível que jamais se sujava. Só químico. Então essa invenção colocaria em perigo a indústria péstil que deliberadamente empenhava-se em destruir modo estátua com a justificativa que o desemprego em massa adivinharia logo. Unidos, os sindicalistas e os industriais se encurtam de sabotar a descoberta. Embora a invenção fracasse e a indústria não entrem em falência, o que importa são os fatos da perseguição dividida ao químico. A interpretação do livro é curiosíssima, pois ele vê o papel do químico Sidney Stratton na peça interpretada por Allan Guinness como uma metáfora da perseguição sofrida por Turing antes da discriminalização da homossexualidade que ocorreria na Inglaterra apenas em 1967, anos depois da morte de Turing, mesmo que o preconceito generalizado de os giros homossexuais não se extinguisse. Eu acho que traçar paralelos ou relações de determinação ou de causalidade entre personagens imaginários de um filme e Allan Turing no traje real é sempre algo temeroso. Você assumir que o cinema ou o teatro são um reflexo definido e claro da realidade ou vice-versa. Mas Mivet não faz isso. Mas sua afirmação de que Stratton na peça aliás, no filme é acossado por causa da sua descoberta pela perseguição dos sindicatos ele fala do Turing uma coisa que eu acho maravilhosa. Ele diz Turing foi o perseguido a despeito dela. E isso merece ser considerado penso eu como um indicativo da grave dimensão do problema que serve para o avanço dos saberes sejam eles científicos ou não científicos isolados da sociedade dita normal ou normalizada o caminho da solidão e da clandestinidade é a única possibilidade que resta a pensadores do porte de Alain Turing que tentaram quebrar códigos o título da peça quebrar paradigmas quebrar preconceitos o famoso silogismo de Turing que titula esse governo diz muito da dor e da revolta que ele diz próximo ao governo amassando o ódio amassando o amor amassando o conhecimento amassando o paraíso é muito amassando os cientistas há um filósofo que eu leio bastante que é Ludwig Wittgenstein que eu adoro é um escritor que eu tive pequenas frases ele sempre estava na minha parceira e ele adorava filmes musicais e via vendo no cinema musicais da Ginger Rogers e do Fred Astaire e Turing tinha uma grande predileção pelo desenho animado branca de neve dos sete anos essa preferência talvez revela algo oculto e inconsciente dessa trágica trajetória do ano pelo menos um jornalista disse que eu estava interpretando dessa forma o meu jornalista então o que que acontece eu fui esmiuçar um pouco esse conteúdo da branca de neve e claro você vai esbarrar nos costos de fada e os costos de fada o que que eles fazem problematizam o bem e o mal não é isso o que é justo e o que é injusto daí decorre a atração que os costos de fada tem para humanos de todas as cidades então essa ideia dos contos de fada que não são fabulações dedicadas às crianças exclusivamente mas além disso a leitura de um conto de fada não sei se vocês são leitores de um conto de fada acaba por incutindo a visão de mundo onde as diferenças sociais e as maldades políticas são constantemente postas à perna como sempre os canalivistas adoram essa questão inclusive o grande e um famoso psicanalista chamado Bruno Betel tem um livro que eu acho fantástico que se chama a psicanálise dos contos de fada e lá ele diz mais ou menos o seguinte ele enfatiza que os contos de fada são funcionam como operadores simbólicos que são responsáveis por uma lenta construção da sabedoria pela busca de um significado para que dê algum sentido pelo menos para a existência dos humanos de todos os tempos e dos lugares erroneamente em quadrados da categoria literatura infantil que é ótimos e isso não é mais e a torna a e As expressões do índio, amargurado, mostrando os caminhos para satisfazê-las, que estão de acordo com as requisições do eco e do super-ego, que nos censuram o tempo todo, ou do eu e do super-eu, como agora estão sendo utilizadas, estão sendo lidas essas noções. A narrativa do livro, não sei se vocês já viram, já mesmo, ela integra o livro dos Irmãos Grimm. O que está lá, escrito? Mais ou menos. Em meio ao inverno, uma certa rainha, ao admirar a neve, desperta seu dedo e deixa cair três gotas de sangue, ao olhá-las, afirma, gostaria que a minha filhinha fosse branca como a neve, que as suas faces fossem rosadas como sangue e seu cabelo negro como ela. A menina nasce, a rainha morre, o rei se casa de novo, a madrasta assume o lugar da mãe. Coisa comum. E daí, em diante, vem o ódio, as sucessivas indagações aos que a imagem do show da beleza, a fuga de branca para a floresta, a colhida pelos sete anões, o disfarce da madrasta, a maçã envenenada. Pode poder essa depois. O que dá esse tom, esse tom da... que é responsável pela morte, será responsável. O que acontece com a... com a branca? Isso já manda intimidade, por exemplo. A branca já está lá, entre os anões. E na psicanálise, quando a gente está... que ele tem que ter até o raio, os anões são assexuais. Então, diz ele lá, a... a assexualidade é evidente. E ela não oferece nenhum perigo. Porque a permanência aos anões não vai custar nem preço. Porque quando ela ingere a maçã que causa a morte, ela só voltará à vida quando vier o príncipe para dar-lhe um beijo do retorno. Então, renascida, ela subiu o trono do reino como era de seu direito. sufocada pela raiva madrasta, adoece irremediavelmente, fatalmente imóvel. Brancos de neve, o príncipe e o vejo reinaram alegremente sobre aquela terra durante muitos e muitos anos. É assim que termina a narrativa dos brinquedos. a narrativa dos brinquedos. Um psicanalista, Betelhoff, que se suicidou em 1990, vida de psicanalista, é meu negócio. Estou escutando essas histórias. Vida de organizador, também não. Cada história, meus alunos lá no público, dizem como está a sua clínica. Aqui tem seis. Mas a clínica é grande. Você já vai ter os mostrados, vitoranos, pós-docs. A clínica é uma clínica de mais de 20 clientes. O que ele fazia, destaca a importância das cores que acontecem na narrativa dos brinquedos. A inocência do branco, o desejo do vermelho, a beleza do ero. O importante é a força do desejo edípico entre pai e filha. Esse contrato dispersa-se únicos da mãe madrasta que quer livrar-se da filha enteada a qualquer preço. Não importa que se trate da mãe biológica ou de alguém que ocupa o seu lugar, como uma tia materna ou paterna ou uma madrasta sem vínculo parental. Para o indivíduo, diz o Betelhoff, as dificuldades etípicas declaradas e sugeridas e sua solução são básicas para nos enrolar da sua personalidade de relações urbanas. E dizer, os contos de fada permitem-nos esforçar nossas próprias conclusões no tempo profício propício, para conseguirmos uma melhor compreensão dos problemas da vida. O que o Walt Disney fez? Ele leu os irmãos do mundo do conto. sabe que o Walt Disney morreu em 1626. Trabalhou de direita, colaboracionista dos governos americanos, trabalhou na lei de percepção aos direitos de esquerda. Mas, Branca de Neve, o Walt Disney, até hoje, é um filme enigmático. Ele serveu os papéis de todas as idades. Esse fato é responsável pelas sucessivas versões que a narrativa tem no cinema e no teatro. Tem até uma versão pornô da Branca de Neve. Não dirigida pela Branca de Neve, pelo autista. A versão pornô da Branca de Neve, os anões comem a Branca de Neve o tempo inteiro. É horrível. Uma versão alemã. Seguimos conseguindo anões alemães, tanto anão alemão quanto a versão pornô. Os anões correm uns aos outros. O tunga dava todo mundo. Mas isso que a gente riu é que o conto propicia essa multiplicidade de leituras, aí incluída a versão pornô. Tem outras também. Eu, como sou um estúdio estudioso dos mitos, eu já vi da Branca de Neve, cerca de 12 versões. Duas pornô, duas pornô, que as outras straight, eu estou dizendo. Não tão, não tão severas. Então, eu acho que essa narrativa é um mito mesmo. Disney, o que ele faz? Ele pega a narrativa do Spring, retira o episódio do Nascimento que inicia o ponto original e o final em que a rainha se dirige ao espelho pela verdadeira vez. o traçado, quando você lê o livro História do Cinema, o traçado do desenho da Branca de Neve era nitidamente inspirado na mulher mais linda do cinema da época, que os mais jovens que eu vou ouvir falar, Ed Lamar. Ed Lamar era considerada a mulher mais bonita do cinema dos anos 30, dos anos 40. Mais ou menos uma Marilyn Monroe, dos 50, e era considerada a mulher mais linda do mundo. É ela que inspira os desenhos da obra do Dutton a delinear o perfil da águia, da Branca. E o filme inicia-se com a convocação do espelho mágico. O espelho, essa entidade traiçoeira que ao mesmo tempo é um alucinante. Lacan é um texto que se chama Estágio do Espelho. É a primeira identificação da criança com o mundo exterior. É ali que ela sente o horror do mundo, o horror de si próprio, ou admiração, ou reforço do narcisismo. Por aí vai. É o espelho que resolve o mistério da trindade. Branco, negro, vermelho. Infurecida, a madrasta adivinha o seu nome. Só pode ser amitiável. Sempre em Andragos, Branca vê o príncipe de quem se enamora perdidamente. Mas é um amor não consumado. Aliás, o amor é necessariamente ser consumado. E o belo é muito menos. Então, um caçador é incumbido de levar Branca para a floresta, mas ele se arrepende e não cumpre as ordens da raiva. para que não existam dúvidas, a rainha vocifera. O coração de Branca deve ser colocado no estojo e ser trazido ao castelo como prova de sua voz. Fugir pela floresta e esconder-se de tudo. É a recomendação do caçador arrependido. Faz para salvar a princesa. No filme, a fuga de Branca vê-se obstáculos de toda a ordem impostos pela força da natureza. A animalidade é fonte de curiosidade e ao mesmo tempo de cooperação. Branca é uma mulher universal, dialoga com os animais, fala do seu medo, se diz, envergonhada do seu destino trágico. Como não tem onde dormir, ela não pode dormir nos lindos, nas rochas, na terra. Os próprios animais estão levando Branca para a casa dos amantes. E lá chegando, Branca fica, qual a primeira surpresa dela? Com o modelo reduzido da casa. Ela também se espanta com a babuça da casa, com a sujeira, com o desmazeiro. Ela, treinada nos afazeres domésticos, tudo fará para a casa ficar um brilho com o posto norte. Ela diz, eles não devem ter mãe, eles são órfãos. Ela afirma, mais uma vez, os animais, a ajuda ao ele for à horta, os animais ajudam, a casa fica pela arrumada. É uma longa sequência de maturação no filme de 13 minutos. A casa é um laboratório experimental na qual a cooperação e a colaboração prevalecem sobre a cooperação. Os anões, o que eles fazem? Eles trabalham nas minas. A chegada dos anões que trabalham, expulsos os animais, em branca, é deixada só na casa. Assombração, ventiço, monstruosidade, coisa do demônio, são as expressões utilizadas por eles para definir o inominável. O que eles fazem no filme? Eles se escondam, eles desaparecem nas estantes das baterias, nas frestas da casa. Os animais entram em ação e vão direcionando os anões para o quarto. Depois de muita deslitação, essa é coisa longa. Imagine o alanto do olho grandeço para atacarem o monstro. Os anões surpreendem-se com a beleza angelical de branca. A beleza, porém, é fonte de admiração e, ao mesmo tempo, de pavor, de assombro. A mulher é sempre suspenta, maléfica, coisa do demônio. Ao mesmo tempo, admiração e, ao mesmo tempo, pavor, assombro. A mulher é sempre falsa, dissimulada. O que o Betelheim dos cadavistas tem? Eles, os amantes, estão na fase predipicada. E eles sabem que a felicidade não será para eles. Eles não terão direito à felicidade. São seres que estão fora da cultura, a felicidade é algo que eles sabem. E o que acontece, então, branca não pode ficar neste local. Ela deve ir embora. por isso, ela tem que partir. Se enchem os poderes mágicos da rainha, amedrontados, os anões se veem ameaçados, se hospedarem em branca. Mas, são cativados, comida, comida. Ela cozinha lindamente. Ela arruma a mesa para eles. Ela arruma a roupa deles. Ela limpa deles. Tem uma cena que ela dá banho no Dunga. eu acho que nunca teve que não queria tomar banho. Ela dá um sorriso. Aquele cara triste passa a sorrir. Ela poderá ficar, eles dizem, desde que se encumba de cozinhar, de lavar e de costurar. Nessa sequência da fastidão da casa, grande, longa, até que o banho dos sete, a noite, se complete. A refeição acontece, no sono profundo todo o conto de Deus. No castelo, o espelho revela a madrasta que, detrás das sete colinas, além dos perço-bós, na casa dos sete irmãs, branca, ainda viva. O coração que está lustoso não é de branca, é de um porco. Traída, a rainha refugia-se no laboratório. O que é o laboratório? Vocês são homens do laboratório. O laboratório é a metáfora pura excelência da ciência e da transmutação. O gabinete de horrores para o que é que faz mal, onde a eficácia simbólica da magia e da ciência se explica. No filme, o laboratório está nos terranhos do castelo. É lá que o laboratório está. A máquina universal da maldade está lá também e é pós-sensão. O laboratório tem um acervo. É o acervo da biblioteca, as referências bibliográficas. Os livros fornecerão à rainha as indicações bibliográficas necessárias para a manipulação das poções que irão metamorfosear da rainha. Ela, muito bonita, fica velha e encarquilhada com voz de celular, mergulha, maçã e substâncias químicas que realçarão o vermelho da fruta. Ela terá duas metades antagônicas e ao mesmo tempo complementares. Uma é vida, a outra é morte. O único antídoto possível para a imperfeita o sono mortal será o reencontro com o príncipe. O que ela faz? Ela desfaz as desmedidas acompanhadas por dois corvos cúmplices que vão acompanhar a bruxa até a casa de branco. A bruxa em venção com o sexto nação de trevas a vermelho chegar à casa. O branco está só ocupado nos trabalhos domésticos pois os homenzinhos como a bruxa se referia aos anões saíram para o trabalho. dizem conferem a maçã a centralidade da cena amor ódio desejo morte conhecimento tudo isso concentrado em uma única fruta. A madrasta diz prove prove logo não deixe o desejo esfriar branca não sabe que ao cometer esse fato vai sufocar paralisar e claro permitir que a rainha volte a ser a mais bela de todas. Disney exagera o vestiado gestual de ambas da rainha e da de branca uma câncer a outra perversa. O ato culminante da cena é a mordida da maçã onde o lado do bom cai do terno e o lado do ruim é o gelito. A princesa desfalece imediatamente. A cena é extensa pois a argumentação sobre os efeitos da ingestão e a consequência de realização dos desejos da moça existe. Concentração de ambas acompanhadas dos corvos a bruxa tenta voltar ao castelo mas a ingloria volta ela cai no precipício e morre. O que acontece? No velório os anões planteiam o branco os animais se compadecem chove torrença a luz pela no seu sono de morte e as anões não internam a bruxa de neve coloca num esquife de vidro preservando a recuperação mesmo na floresta chega o príncipe beija e a vida retorna. O roteiro suprime a cena do casamento e a pergunta final da rainha é o espelho que lhe informa secamente és a mais bela aqui senhora minha mas ainda mais bela é a nova rainha essa cena é suprimida do da versão do áudio o que Turing terá visto nesse filme? Será que ele ficou tão alucinado com essa sequência? Conto e filme contém elementos acho que pode ajudar a decifração desse lado subjetivo diálogo obscuro e recalcado do laboratório de ciência da bruxa madrastra como signo da indeterminação do conhecimento a relação com o simulacro da relação mãe filha a relação com os anões como indicadora de uma sexualidade indefinida e amorfa a maçã envenenada como potência de borde de uma sexualidade liga-se no homem que sabia demais refere-se a este fato a presidição de Turing e aquelas maçãs e no momento deste livro ele diz o seguinte ele, Turing contou as aulas e comia uma maçã todo dia antes de dormir em Cambridge depois da estreia do filme de Disney ele cantarolava pelos corredores da universidade a imprecação da bruxa no laboratório imagina isso Cambridge nesta tarde Alan Turing cantarolava pelos corredores de Cambridge o que a madrastra dizia para a bruxa de neve no filme mergulha a maçã no caldo deixa o sono mortal impregná-la esses registros simbólicos podem nos conduzir a Etel Sara Turing mãe de Alan como toda mãe podemos dizer que tem uma temos aqui um misto de autoridade e dedicação compreensão e intolerância candura e perfeição da cidade 1943 31 anos de idade durante o segundo da guerra Alan Turing em sua casa com Pat estudante de matemática quem é Cris? parece que sua mãe gostava muito dele gostava ele foi meu melhor amigo era muito inteligente bastante maduro para a idade que tinha perto dele todos da escola pareciam insignificantes pobres de espírito morreu muito jovem tuberculose eu não sabia ele nunca me contou que estava doente não conseguia se recuperar uma noite passou mal na escola na manhã seguinte veio a notícia de que estava no hospital morreu uma semana depois uma terça-feira 3 de fevereiro de 1930 caia uma chuva fininha naquele momento eu senti eu senti que quem devia morrer era eu não era e a única desculpa possível que encontrei para seguir vivendo foi dar continuidade a alguma coisa importante que ele não tinha conseguido terminar depois que ele morreu eu acreditei durante muito tempo que seu espírito ainda continuava ao meu lado me ajudando sempre fiquei obcecado com a ideia uma única questão se o espírito de crise existia ou não em seu corpo esta obsessão me acompanha até hoje como funciona realmente o processo mental pode existir vida além de um cérebro vivo acho que foi tudo isso que fez minha mãe pensar que eu era perigoso resumindo analisando de uma maneira bem realista todos os problemas que tenho tentado resolver o meu trabalho estão diretamente relacionados com a perda de crise acho que ele deve estar rindo de tudo isso sabe o que é isso? claro vou te contar uma coisa extraordinária sobre a minha para mim a pia é uma coisa tão comum defina o que é uma sequência de Fibonacci bem uma sequência de Fibonacci é a sequência de números em que cada um é a soma dos dois números anteriores por exemplo um depois um depois um e um dois um e dois três dois e três cinco cinco e oito e treze e etc olha a disposição das folhinhas sonarmos pela direita os números sempre surgem de sequência de Fibonacci e isso não acontece só nas espinhas as pétalas das flores também crescem na mesma ordem é interessante? realmente é e com isso voltamos a velha questão será Deus um matemático? eu te amo professor eu disse que te amo você não tem nada para me dizer por favor não sou mais indicado para ser amada por ansiedade 1952 40 anos de idade Alan Turing com sua mãe Sara olha mãe eu acho que é importante fazer o resultado com você respeito a polícia descobriu como um marcel com um garoto você está dizendo o que? desculpe não encontrei outro jeito de te contar desculpe mãe isso mesmo vai registrar uma demigracia? vai você sempre foi assim? sempre e o que vai acontecer agora? vou ser julgado quando? logo isso vai afetar sua carreira profissional? vai de que forma? ainda não sei tem alguma coisa que posso fazer para ajudar? não obrigada nada a fazer o que dá o que dá o discurso de Alan Turing na universidade senhor reitor senhor reitor membros do conselho colegas universitários imagino que a palavra computador seja estranha para a grande maioria de vocês mas se eu usasse a expressão cérebro eletrônico tudo ficaria bem mais interessante e se eu perguntasse então essa máquina o computador é capaz de pensar tenho certeza que todos vocês embora intrigados iam logo querer saber a resposta antes de você dar tudo isso devo dizer que o computador é exatamente como o cérebro humano para ele como para o cérebro humano o que importa é a lógica e a lógica de um computador é muito simples o que o computador faz é ler uma lista de instruções que chamamos de programa e a partir daí calcula tudo em cima disso metodicamente a gente deve apenas escrever o que quer numa linguagem que ele entenda sei que pode parecer uma teoria inconsequente mas eu asseguro que não é o computador da nossa universidade está funcionando desde 1949 portanto há quatro anos obtém sucesso em inúmeras tarefas muitas pessoas acham que os computadores são máquinas de calcular aperfeiçoadas mas não é bem assim um colega vem trabalhando para emitir sons e já conseguiu fazer um fantástico em governos já usamos o computador até para escrever cartas de amor são tarefas muito diferentes mas todas executadas por uma mesma máquina que como vocês podem concluir não é apenas uma máquina de calcular aperfeiçoada uma coisa que eu acho muito importante dizer nesse momento é que o computador é uma máquina universal capaz de executar qualquer coisa desde que a tarefa desejada esteja codificada em símbolos creio mesmo que ainda posso ir mais longe em minhas considerações acho que o computador pode executar tudo o que o cérebro humano é capaz de fazer tudo e assim entramos numa questão primogial devemos ou não acreditar a ele computador o seu valor de inteligência eu diria que sim e o que eu realmente gostaria de fazer agora seria educar o computador em parte pelo treino e em parte fazendo com que ele descubra as coisas por si mesmo não sei como chegar a isso nesse início da metade do século XX mas acredito que tudo ficará mais claro em futuro bem próximo tenho certeza que perto do ano 2000 o computador será considerado perfeitamente inteligente e pensante em 1954 depois da morte de Alan Turing Sarah sua mãe na demoracia eu te ensino apenas uma coisa senhor Ross desde o primeiro dia de aula na universidade que eu fiz se transformou como um homem de carreira contábil o general carreira como você chamou por aqui isso saiu até o jornal da cidade naquela época e lia de bicicleta da nossa casa até a universidade 10 quilômetros todos os dias e nunca chegou atrasado Alan Turing sempre foi com o Paulo Turing sempre cumpriu suas obrigações com extremo e dobro um garoto assim jamais com o interesse assim a verdade é que depois daquele processo infano meu filho foi obrigado a fazer o impossível para continuar vivendo continuidade o impossível e o senhor sabe disso mais que ninguém eu vou lutar com todas as armas que disponho não vou admitir que surge a memória do meu filho com essa conclusão imoral sobre a morte dele sexto e último movimento o reconhecimento de cartil em 1966 a Associação para a Maquinaria da Computação patrocinada pela Intel Corporation criou o prêmio Turing para pesquisadores até agora 38 americanos 16 ingleses 1 venezuelano já foram agraciados com o prêmio a partir de 94 Alan Matson Turing passa a dar nome a ponte de Adorno Avenida uma estátua dele com os livros sobre os braços é inaugurada numa universidade salas de computação escolas de tecnologia levam seu nome em 14 de setembro de 2009 55 anos depois da morte o governo britânico me pede desculpas pós-pós-pós o primeiro-ministro Gordon Brown do Partido Federalista sucessor de Tony Blair me inculpe-se da retratação pública mas foi preciso uma petição online com mais de 30 mil assinaturas organizadas por John Graham Cunning programador de computação para que esse fato se concretizasse essa decisão tardia do governo britânico porém não afasta o fantasma da intolerância que cerca a homosexualidade Turing foi um cientista grandioso um pesquisador soberbo que não foi compreendido como um homem igual a todos os outros o crime de que foi acusado jamais será esquecido a Inglaterra aliás tem uma longa tradição repressiva no que diz respeito à sexualidade e à homossexualidade mais aguda Oscar Wilde morreu em 1900 é o exemplo mais evidente Oscar Wilde foi igualmente acusado de crime e a partir de 1895 vários processos são instaurados contra ele em 1997 ele é posto em liberdade e é nesse ano que ele escreve o famoso poema chamado A Balada da Crisão de Riven numa das estrofes deste poema Oscar Wilde escreverá sempre no coração à meia noite e na cela é sempre o crepúsculo a manivela gira e desfaça portas cada qual só no seu inferno e se torna o silêncio mais terrível do que o som no bronzo o silêncio e se cronicidade com o Ayers Alan Turing a cena 5 segundo ato do texto teatral afirmará o seguinte ficar atrás das grades não é a pior coisa do mundo redescobre-se o sentimento maravilhoso da ausência da responsabilidade como era o real primário sua prisão no auxiliar foi um arranjo jurídico no contrário como já foi tive que ter os apelos agora ele afirma para uma pet casada visivelmente infeliz que vai visitar estou tomando hormônios femininos para acabar com o meu estímulo homossexual masculino o suposto garoto de programa rombo texto teatral e árvores na vida real e deu morte de prisão foi absolvido pela polícia no final de contas o Michel estava exercendo um trabalho profissional heterossexual que era embora o teatro e o cinema brinquem com essa questão brincam com a flecha do tempo intercalando imagens dos anos 40 150 com a infância e a adolescência de tudo ele consegue esta peça quebrando códigos conseguir de uma maneira muito crucial mostrar a dor do fim de Alan Turing esses tempos entrelaçados no filme estão presentes na cena 8 que se passa na delegacia e no filme também que data-se do retorno da mãe e do verdadeiro perdão ao filho a medalha que ela recebe pela excelência dos serviços prestados à Inglaterra nada significa para a envelhecida Sarah ele foi um homem brilhante o único homem do mundo em vários aspectos o melhor de todos em muitas vezes depois da morte de Alan Sarah converte-se na guardiã das cinzas do filho depositária das utopias e dos desejos de alma ela sabe da homossexualidade do filho ela sabe que o suicídio da maçã envelenada foi um ato tresloucado de quem acredita que nunca encontrou respostas para as inúmeras questões que se colocou durante toda a vida Alan Turing sempre tentou conectar juntar amor sexo conhecimento sabedoria e uma grande dose de esperança na construção de um mundo melhor Freud tem um livro que se chama Luto e Belacolismo onde ele destaca a importância do trabalho de um livro Sarah está em luto do filho é nítico isso na peça nas biografias nas análises ela está melancônica ela está com uma melancolia abissal a mãe tenta o quanto pode localizar a ideia do suicídio atribuindo a morte de Alan há uma experiência científica que não deu certo ela se compraz acreditar que foi uma experiência que não deu certo e que reiterar por reiterar que o suicídio foi cometido pela ingestão de sangue de potássio da maçã pairam dúvidas se o símbolo da Apple é tirado disso ou não os seus jogos durante a sua vida inteira negou esse fato mas é muita coincidência que o símbolo da Apple seja aquela maçã mordida que dá sentido a marca publicitária a marca ela decidiu antes dessa confusão toda fazer análise e ele vai consultar um psiquiatra e o psiquiatra isso é relatado apenas no ensaio do livro se o homem sabe de mais o psiquiatra parece que não acredita na sensualidade ou quer livrar o Alan dela então ele cita uma carta do psiquiatra onde o psiquiatra diz o seguinte não tenho a menor dúvida de que Alan Turing morreu em virtude do acidente ele era como uma criança que fazia suas experiências existem poucas evidências mesmo em todos os livros que eu li para escrever esse texto aqui do processo psiquiátrico a que Turing se escreveu como seria nada exagerável para entender admitir que o psiquiatra Fred Greenwald acreditava numa possível cura de Turing mesmo assim em início do processo de análise do Turing chegou a escrever uma narrativa ficcional um conto sobre o seu dono se escondeu virando virando Alec Price eu li o ponte em que o personagem confessa a homossexualidade na narrativa literária Alan Turing permanecerá no imaginário social como cientista responsável das maiores criações do século XX só que agora não existirá nenhum princípio encantado que lhe restaura a vida mesmo no espaço de um tempo futuro para demonstrar que máquinas por mais inteligentes que sejam jamais serão capazes de transmitir a fé e compreensão àqueles responsáveis por sua criação para o colopio de Natal o programa de iniciação a docência da matemática da filial do Rio do Norte realizou um projeto de outros alunos como eu já disse do ensino fundamental na abertura pode estar cheio de maçãs núcleos mais discretos azulares de uma produção os alunos distribuíam isso alunos de um ensino fundamental de sétimo de todos eles esses estudantes realizaram talvez sem sabê-lo uma das maiores homenagens feitas a todos podemos sortear os quadros não dá para ser unido não tem mais então munidos das informações eles transportaram para os versos do cordel impressões descobertas interrogações que demonstram que fazer ciência ou consciência é uma coisa muito complicada criadora inovadora e poética desse mosaico aqui desse cordel fica difícil dizer qual dos versos é o melhor eu leio releio volto para frente leio de novo mas observo que eles se entrelaçam como se a gente estivesse diante de um holograma onde a parte do todo permanece indissociável para si há um porém que me chama muita atenção era uma menina baixinha que me dizia quantos anos você tem? eu sou dez eu poderia ter leio nordestinos sempre tem mania de dar nomes esquisitos às filhas juntam o nome do pai do homens a cada um estranho essa menina se chamava Havani R-A-R-A-W a eleição pode ser Raimundo com Vani ou Vani com Raimundo vai saber mas a Havani Oliveira do nono ano do fundamental noz de cordel diz o seguinte de Alon Mepso Turin aprendeu a ler sozinho desde muito cedo quando era garotinha em colégio público foi estudando e estudando sempre seu tempo estava esbanjando um grande amigo o conheceu por ele se apaixonou então Christopher morreu mas a sua vida continuou ganhou vários prêmios e a máquina de Turing inventou na segunda guerra participou desvendou vários códigos e um grande inventor se transformou por homens ele gostou se apaixonou por estudantes mas isso não rolou o perdido relações humilhações sofreu demais com muitas discriminações sua homossexualidade tentava disfarçar enganaram muitas pessoas mas sua vida iria desgraçar um tratamento propôs a ser julgado ele foi a tomar remédios se impôs dos remédios ele se cansou pegou uma maçã então envenenou morto ele foi encontrado ao seu lado uma maçã ele tinha se envenenado essa menina a gente pode se sortear isso não sei o quadro chama alantúlio de inversos então se você for lendo isso aqui como se fosse mesmo um bordel tem que ter cordel de tudo da Lula da Dilma do Lula essa coisa da arte no nordeste qual literatura de bordel é uma coisa muito forte até hoje então isso aqui é uma grande uma grande sensibilidade dessas crianças do ensino fundamental em 87, 12 anos foi muito bom tê-las lá no Colóquio conosco queria agradecer a você muito obrigado pela presença essa sexta-feira obrigada aos atores gostaria de cumprimentá-los e foi a gente inventou isso porque eu queria trazer o teatro pra vocês e a gente fez isso obrigado a todos e obrigado a vocês pela presença e aí Obrigado.